Vamos lá, o que temos aqui? Estratégia de corrida e gerenciamento de pneus. O mais legal é estratégia de corrida e ritmo de classificação. Eu concordo. Deixa eu ver, eu tenho um Silverstone Dry. Eu tenho aqui um acerto de carro. Eu não tenho nenhum seu, então eu vou com esse mesmo. Deixa eu ver aqui o meu. Eu vou fazer o Tire Management primeiro. Aqui, ó. Se quiser eu passo o meu pra você. Não, eu vou usar esse meu aqui. Sabe que eu vi gente falando que... Gente... Usando o... O pedal do... Da embreagem como freio, porque é mais... É mais... Intensível? Vixe, eu vou ter 10 lugares de punição, porque eu troquei com uma peça do motor. Nem lembrava disso. Ele é mais molinho e você sente ele do começo ao fim. É diferente do... O pedal do freio, cara. Você... Pisa... Ele demora muito pra... Quer dizer, ele fica muito duro, muito rápido e é super difícil de... 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 Colocar pressão até o final. É... É uma coisa que você pode pensar em fazer, velho. Acho que vale a tentativa sim. Faz sentido. Mas o freio nem é meu problema. Ok. Eu tenho dois pneus médios. Eu acho que... Eu vou gastar... Vou fazer o... Estratégia de corrida mesmo. Estratégia de corrida mesmo. Fica dois médios. Cuidado com a copse. É... É... Iniciar... O que mais eu preciso fazer? Ele vai usar médio ou duro? Ele me... Usou médio. Ele me disse que usou médio. Mas perdi muito tempo na copse. Eu nem saí ainda. A copse eu não consigo fazer sem... É... Com o pé embaixo não, velho. Então, cara... Eu... Às vezes consigo... Quase sem o pé... Quase com o pé embaixo. Dá pra fazer bem. Ela. É... Pô... Eu não consigo. As vezes que eu consegui... Assim... Daí eu fico muito lá pra fora e acabei perdendo... Perdendo velocidade... Na reta e assim... Não foi proveitoso. Ai, cara. Eu esqueci da cena do box. Do ponto de... Que libera o carro. Comecei a fazer merda. Merda até agora. A gente andou várias vezes nessa... 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 É... A gente já fiz bastante merda nesse negócio, velho. Da saída daqui. Nessa pista, sim. É... Você tá atrás de mim. Como faz pra ficar no roxo aqui no... Do... De economia de pneu? É... Você tem que... Não fre... Assim... Sabe a tangência de curva que fica vermelha? Se você entrar mais devagar, ela fica verde. Então tenta fazer mais devagar. Ou seja... Frear antes. Entendi. Mas tô bem no roxo. Tô no talo do roxo. Tô no talo do roxo. E tô dentro do delta. É excelente. Você vai fazer as três voltas nesse? Você fez o gerenciamento de pneus? É. É uma cocô só. Você fez um roxo, beleza. É... Verdade. Isso foi um bom trabalho. Temos muita informação válida. É que eu tô fazendo... Estratégia de corrida. Entendido? Stopando esse lap. Valeu. Agora foi a sua vez de ir. Eu peguei e saí da pista também. Eu nem vi que você tava atrás de mim. É a hora que eu ouvi o barulho do seu motor. Que foi a hora que eu saí da sua frente. Tá bem tranquilo pro delta. Eu tô na metade da pista. É que eu compro o oito. Verde. Pois é. O meu também foi bem tranquilo. Entendido. Ele é capaz de ir de um ritmo de paz... E também vai ficar de baixo. Ah! Eu também觉得... Não consegui, não consegui sair. Eu não sei o que tá com isso. Para investir o motor de paz em que a gente não conseguiu. Quem é que o problema é bom. Eu acho que é muito bom. O inimigo é um problema. O caos do tempo até não ézia. Vamos ter que o inimigo dessa maio. Primeira volta, 1.6 Mas você foi bem melhor que eu Não, cara, você fez um segundo mais rápido que eu Caramba 1.1 mais rápido que eu E eu não consegui pegar a linha de corrida Ah, eu não sei Acho que até sei onde foi Foi Depois da sequência de curvas rápidas É surpreendente A sequência de curvas rápidas Normalmente eu cago tudo Eu cago a primeira e Aí fode o resto Velho, naquele festival no Japão Tinha tanta gente fazendo cosplay Ah, imagino Imagino Tanta gente estranha Agora tinha um Um cosplay que eu reconheci Que eu achei da hora Quer dizer Não deveria tanto reconhecer Que não era da minha época Você se lembra do tal de Etevaldo? Ah, não Você era no Hatch Boom? Ah O personagem Não O personagem principal? Não, não é Não era o personagem principal, não Era assim Bom, de qualquer forma É um personagem brasileiro E ali era Botado de personagem Japonês Cara, o cara fez mais sucesso Que os japonês Ah, desculpa Fala O cara fez mais sucesso Que os 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 Cara Cosplay japonês É, porque Tinha bastante cosplay japonês Mas esse daí Assim, como o Castelo Hatch Boom Muita gente É De 30 anos Ou 30 e poucos Que nem a Milena Tem uma memória Afetiva Legal Dessa Loja Tinha O cara fez muito sucesso Tirou muita foto Muita gente Pra tirar foto Com ele Interessante Vou fazer o de Qualifying Pace Pra aproveitar Que você tá fazendo Esse aí ainda É Eu já tô na Última volta Espero A E Fala demorando O que é o céu? Fiz tudo errado Aquela sequência De Rafa Vale também Tá no Delta ainda? Tô Tô Eu coloco delta 1.4 Eu tenho bastante dificuldade nessa pista com esse setup. Se eu quiser testar o meu, pra mim está ótimo. Eu fico feliz com esse setup. Ah, esqueci da minha ideal. Aquela curva antes da... Aquela parte antes da copse. Aliás, antes das 3 curvas de alta lá, eu sempre esqueço de ficar no lugar certo. É, e você perde o... Mas você fica mais pra esquerda, mais pra direita? Mais pra esquerda. É, fica mais pra esquerda, né? É, eu saio da copse e fico mais pra esquerda. Programa completo e um trabalho bem feito. Nós temos alguns ex-data com a nossa corrida, então viremos para a garagem e eu posso falar sobre os números. Fiz um segundo e meio mais rápido aqui, ó. Eu tô com ele macio, né? Ah, e também o treino de qualify, né? E aí... Não, boa referência. Vou pegar uma copse agora. E aí... Olha lá, rodei. Ah... Eu falo pra vocês que esse setup aqui é foda, cara. Nossa, deu sorte de não ter arrebentado, cara. Olha, ainda tem a saída aí. Projetada pra você essa saída, cara. Pois é, eu pensei em tudo. Pois é, eu pensei em tudo. Já tinha feito uma volta de qualify, era a volta de... Ah, já tinha feito. Já tinha feito. Deve ter uma volta, sim. Você vai pegar um penalti. Veja os prontos no-screen que mostram a sua velocidade e distância para a linha de limitação. Vamos comparar os setups só pra eu ver... Tem alguma... Ah, você tá... Tá mostrando que você tá na marcha P. É, deve ser marcha pitch swap. Tô em segunda. É, é o pitch limiter. Ah. Vou pegar aqui meu setup. Ele fala qual que é. Tá bom. Ah, é mostrando que! Eu tenho um negócio aqui. Já é pronto, falto. Eu li um negócio aqui, falto. Agora eu tô pronto. Tá, então, 7, 7. O meu tá 6, 8. Tá... Tem 50, 55. Tem 50, 55. Eu tô Blessed by the L. Cinquenta? É Cinquenta e cinquenta e cinco Carai Geometria Dois e meio O primeiro pra direita e o resto tudo pra esquerda Tá Um meia, um meia, um sete Um meia, um sete Eu acho que isso aqui eu vou deixar igual ao seu Ah Cem e cinquenta Tá, igual ao meu aqui, pneus Vinte e três, oito Vinte e três, cinco Vinte e três, oito, vinte e três, oito Vinte e três, oito, vinte e três, cinco, vinte e três, cinco Isso Ahm Vinte e oito, sete, sete Engraçado, o meu deveria Deveria tá com melhor Na traseira Na traseira do que Do que o seu, bom Eu vou, eu deixei um pouquinho, deixei um pouquinho mais perto do seu Não deixei exatamente igual ao seu não Vamo pra próxima Ou pro P2? Vamo, vamo sim É, vou dar uma sessão Pronto Vamo Eu nem vi se eu fiz quatro de cinco Ou cinco de cinco É, também não vi, não O que eu fiz, eu fiz cinco de cinco agora Era bom você ter visto, né? Não, tudo bem, dá pra ver no próximo Tô Tô, dor nos dedos Tô, dor no pé Cura foda Eu nem bati minha meta de andar do dia Não, não Não, não foi o suficiente O quanto você andou no lugar? Não, não Dei sete mil passos Minha meta é dez mil Tudo bem É, vamos lá também O que? O que? O que? O que? O que isso significa? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é? T front exactly Dois sei yes Tem algumas cor Pintos values diamante 差不多 A mario 750 sir Não 750 Eu foi muito 880 880 Isso É Isso é muito! Cat Rosalina tem 800! A maioria dos personagens... A maioria dos personagens? Tem 800? Nunca vi uma tour de Bangkok de Mark Arthur. Eu nunca vi Mark Arthur, mano. E eu saí pra fazer o... Essa tem os outros dois pra fazer, né? O do pneu e o do... Qualify. Exatamente. Não esqueci de sair corretamente do box. Aí... Saí certo. É bem frustrante já sair rodando. É, então... Acho que vale a pena. Relembrar a gente que esse daqui é um... Box meio complicado isso aí. É. Vai ser bom na chuva. Bem lembrado. E a gente assim... Tem um histórico aqui e no Canadá, né? É. E eu tinha em Baku também. Antes. Até aprender a... Já segue pisando no freio. É. Baku do céu era foda também. Cara, eu lembro a primeira vez que eu joguei esse jogo em Monaco. Com o controle do joystick. Que eu não conseguia fazer a curva lá do... O... A mais... A mais foda de todas lá. A mais travada de todas. Eu não conseguia fazer, cara. Ah... Carro não virava o suficiente. Mas eu acho que é porque eu não colocava o... O outro setup que deixa o carro mais mole. Sei lá. Sei lá. Abre e volta. Foi horrível. Eu tô no delta. Mas eu tô apanhando o carro. Noguei. É o que eu falava demais. O outro setup que eu fico. Que eu falava lá, né? É. Foi horrível. Eu tô apanhando. Eu tô apanhando. Eu tô apanhando. Eu tô apanhando... Vamos lá. As duas primeiras curvas, não sei se é porque ela está leve. Mas o RS está mais ativo no começo. A muita velocidade eu não consigo fazer sem frear. Fui para dar uma puta que pariu tentando não frear. Vamos criar não, nem tirar o pé do acelerador não. Vamos lá. Vamos lá. O que você achou do setup na volta? Vamos lá. 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 Vamos colocar o envelhecimento de pneus e fazer agora. Pneus abaixo de certa temperatura vai ser difícil. Vamos lá. 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 Vamos lá.